Estamos em Oliveira de Azemais, a empresa chama-se Iberomassa e em menos de quatro anos já trouxe algo revolucionário para o mercado. Um biocarvão que tem na sua gênese o aproveitamento de madeiras e resíduos que não interessam à floresta nacional. A ideia surge do nosso diretor-geral, o senhor Fernando Rocha, e surgiu esta hipótese de produção de carvão a partir de espécies invasoras, nomeadamente a acássia, a Austrália e alguns sobrantes de resíduos agroflorestais. A partir daí ele teve uma ideia, viu muito, pesquisou muito e ficou com um conceito na cabeça de uns fornos de carbonização. Depois começou a recrutar pessoal à sua volta para desenvolver essa ideia, arranjou alguns parceiros estratégicos, entre os quais a Universidade de Aveira e a Universidade de Atrás dos Montes. E a partir daí foi tudo um desenrolar de desenvolvimentos, produzimos um protótipo pequenino para testar a ideia, conseguimos produzir um carvão de excelente qualidade, a partir daí foi aumentar a escala e neste momento temos uma escala industrial bastante boa e uma produção bastante interessante. João Tiago Santos é engenheiro ambiental e acompanhou o desenvolvimento desta tecnologia desde a fase de protótipo e explicou-nos o que acontece durante o processo de pirólise. Nós dentro deste reto temos a madeira num ambiente controlado sem oxigênio, dando algum calor externo garantimos que perca imediatamente o vapor de água, a partir de um certo ponto começa a libertar gases voláteis que têm algum poder calorífico, mas com o decorrer do tempo vão ganhar mais poder calorífico, que entram em ignição na fornalha, na zona do forno e depois deixamos de ter necessidade de energia externa de um queimador e é o próprio gás da madeira que fica a arder lá embaixo e que mantém o sistema a funcionar até o fim. É quase apenas carbono no fim, é energia pura, daí não temos os gases a sair do nosso carvão, não temos as faíscas, não temos a chama, é energia a transformar a madeira em energia pura, por assim dizer. No final, as diferenças deste biopower face ao carvão convencional vão muito além da embalagem. A primeira não liberta qualquer fumo, não faz chama, não faz brasa, portanto, não que há aquelas faíscas, digamos, que é normal no carvão tradicional e isto porque tem a ausência total daquilo que são os gases tóxicos, daquilo que são os combustíveis, daquilo que são os alcatrões. E, portanto, tem no seu processo de utilização essas vantagens, a vantagem de não ter nada poluente a ser libertado, o que implica que não vai agregar esses tóxicos aos alimentos e também ser inalados pelas pessoas que estão a utilizar o mesmo. Com a vantagem de termos o produto 100% ecológico, com volumetrias idênticas ao que há no mercado e exatamente ao mesmo preço. Mas a generosidade desta tecnologia não fica por aqui. 10% do produto da pirólise é o Ecochar, um estruturador de solos útil na agricultura, que, como devolve ao solo o carbono retido pelo processo de produção, contribui para a redução das emissões de CO2 para a atmosfera. E o que nós podemos garantir é que, aplicando este biochar, que não é mais que um estruturador de solos, não é um fertilizante, é um estruturador de solos, funciona como um ímã e nós, aplicando na terra uma vez, garantimos que essa terra vai necessitar menos 40% de água, por exemplo, menos 40% de fertilizantes e vai aumentar o número de raízes que as plantas que lá estão fixas vão ter. Portanto, ao fim e ao cabo, vai haver um grande aumento de produção e vai diminuir os custos de manutenção das culturas. Portugal, neste momento, importa 75% do carvão que consome. O Biopower, produzido por esta empresa, já representa 6% do mercado nacional. Como tal, a curva de crescimento potencial é imensa. E os efeitos benéficos para a floresta não têm fim. Nós, desta forma, estamos a criar valor acrescentado à acássia. Estamos a produzir este biocarvão de uma forma sustentável e ecológica. O próprio produto é ecológico. Esta empreitada empresarial exigeu o investimento de 3 milhões de euros, 1,5 dos quais suportados pelo CREN. Até ao final do ano, a capacidade produtiva da unidade deverá crescer para as 5 mil toneladas anuais e a equipa de recursos humanos deverá duplicar. O Biopower já se encontra à venda nas principais grandes superfícies. Já o Ecochar deverá chegar ao mercado durante o mês de abril.